Olá, bom dia. Hoje nós vamos para mais uma aula. Nós vamos começar a estudar ensino religioso. O tema são símbolos e seus significados. Nós vamos conhecer alguns símbolos de algumas religiões. Nós vamos conhecer primeiro a estrela de Davi, que é o símbolo do... Nós vamos conhecer a estrela de Davi, que é o símbolo do judaísmo. É um dos símbolos do judaísmo, estampado no centro da bandeira de Israel. A estrela de Davi tem seis pontas, formada por dois triângulos entrelaçados. Os dois triângulos simbolizam o equilíbrio do universo. Aí nós temos o cristianismo, a cruz. O cristianismo tem a cruz como um dos principais símbolos, lembrando a morte de Jesus para salvar a humanidade. Então, esse é o que a cruz representa. A cruz lembra a morte de Jesus para salvar a humanidade. E nós temos esse aqui, que é o yin yang. É o símbolo do taoísmo chinês. Representa o equilíbrio entre duas forças opostas, que precisam estar em equilíbrio. Ambos os lados se harmonizam, como o escuro e o claro, positivo e negativo, frio e quente. Então, esse símbolo representa o equilíbrio entre as forças opostas, as forças contrárias. Claro, escuro, positivo e negativo, quente e frio. Roda da lei. É do budismo e do hinduísmo. Os ensinamentos de Buda são frequentemente simbolizados por uma roda que representa a sucessão dos múltiplos estados do ser, ligado ao destino da humanidade. Lua crescente, até o islamismo, possui uma relação antiga com a realeza entre os muçulmanos, tem ligação com o calendário lunar, que determina as datas religiosas. Então, tem muito a ver com relação à lua, no calendário lunar. A Umbanda, símbolo criado pela Associação de Umbanda Caxias AOC, para representar a bandeira nacional da Umbanda, é formado por um sol que representa a luz divina em um espectro humano, saindo do núcleo solar, simbolizando a caminhada cósmica do ser humano rumo à sua evolução. Então, esses aqui são alguns significados, o significado de algumas religiões, símbolos, e o que significa cada símbolo para essas religiões? Então, nós vamos para o próximo. Agora, encontre as palavras que representam as religiões estudadas. Você vai encontrar o cristianismo, então você vai começar a encontrar aquelas nomes de religiões que nós acabamos de falar anteriormente, tá? Então, nesse caso é a palavra que você vai começar a encontrar essas... Vou passar um minuto. Vamos encontrar essas palavras. Só voltar um pouquinho, que hoje está bem complicado. Agora sim. Só voltar rapidinho, que a gente não... Pronto. Chegamos novamente. Ok. Saiu do slide que nós estávamos. Então, agora a gente vai pegar... Deixa eu pegar a minha caneta aqui, ou marca até isso mesmo, deixa eu observar. Então, aqui nós vamos, olha, vamos tentar encontrar uma palavra aqui. Cristianismo, por exemplo. Cristianismo, tá vendo? Encontramos já uma palavra. Não é dessa maneira que você vai tentar encontrar o nome dessas religiões que nós estudamos anteriormente. E agora nós vamos para a aula de arte, nós vamos ver sobre percussão. Nós até já vimos alguma dentro da aula de ciências, nós já vimos na sala de aula, no início do ano, sobre os sons, né, e também percussão, sons de instrumentos de corda e isso por diante. Os instrumentos de percussão são aqueles em que o som é obtido através de impacto. Ó, como é obtido de som? O som é obtido através de impacto, raspagem, agitação, ou agitação, podendo ser batido com as próprias mãos ou com auxílio de baquetas e martéis, né, que são essas que você pode agitar, pode bater com agitando, bater com a mão ou ter auxílio para gerar esse som. Alguns, alguns exemplos de instrumentos de percussão, ó, agogo, afoxé, castanhola, é, cachixi, pandeiro, tambor, prato, triângulo, ganzá, tamborim, é, cajom, é, cuica, e maracas entre outros, né, são vários esses nomes, alguns até desconhecidos da gente, né, no nosso dia a dia. Mas aqui nós temos, ó, temos algumas, algumas pesquisas de onde foi tirado, alguns desses sites de onde foi tirado cada um. Percussão corporal. Além dessa percussão de instrumentos, nós temos a percussão corporal. A percussão corporal, o que é a percussão corporal? Vamos colocar aqui para... É a arte de produzir sons utilizando o próprio corpo. Então, se a percussão é o som obtido de impacto, de arrasparo, quando você bate em algum instrumento, você adquire a percussão, o som, então a percussão corporal é o som que você produz utilizando o seu próprio corpo. É uma modalidade que une a atividade física, a arte, olha, então tem a atividade física, a arte, a dança e a musicalidade ao mesmo tempo. Assim, podemos usar mãos, pés, peitoral, pés, coxas e várias partes do corpo para produzir o som. Então, o que é a percussão corporal? É o som produzido através do nosso corpo. Ele traz tanto a atividade física quanto a arte, a dança e a musicalidade, né, para formar esse som. A percussão corporal. Vamos para o nosso próximo slide. Escreva aqui o instrumento de percussão que você conhece. Então, aqui nós temos cinco, você vai escrever cinco instrumentos que você conhece, percussão. É uma atividade prática, se você não conhece, você pode pesquisar, você pode usar o seu celular, entrar no Google e pesquisar, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Você faz as duas páginas de ensino religioso e de arte. E um beijo e até a próxima. E um beijo e até a próxima.